1, 2, 3, 4 É tão difícil falar de amor Esse sentimento tão natural Como descrever o infinito Que é tão bonito, tão especial O que é tão difícil te encontrar Nesse labirinto sem ponto final Escrevendo essas linhas Tento te encontrar Tento te explicar E é doer Com descanso Sempre Ainda não encontrei Mas nunca é tarde pra sonhar Eu tenho a certeza Eu vou te encontrar Amor Procuro te encontrar Eu busco a certeza Nesse olhar A luz da minha vida A brilhar Na vastidão do mar O universo é o infinito Para amar Eu vivo a minha vida Ao sonhar Procuro te encontrar Procuro te encontrar Eu busco a certeza Nesse olhar A luz da minha vida A brilhar Na vastidão do mar O universo é o infinito O universo é o infinito Para sonhar Eu vivo a minha vida Ao amar O universo é o infinito O universo é o infinito O universo é o infinito Eu vivo a minha vida Amor Amor